Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou ensinar a forma segura de trocar um chuveiro, mesmo para aqueles que não são eletricistas. Vamos lá pessoal! Se você não se sente capacitado para trocar um chuveiro, não se arrisque, eletricidade é coisa séria! Pela altura da instalação, para fazer um reparo ou até mesmo troca do chuveiro, será necessário utilizar uma escada. Por isso, todo cuidado é pouco, porque a queda de uma escada, mesmo de poucos degraus, pode resultar em um grave acidente. O primeiro passo para realizar a troca de um chuveiro é desligar o disjuntor. Identifique o disjuntor que alimenta o circuito do chuveiro, que vai ser trocado e desligue-o. Em seguida, confira se os cabos que alimentam o chuveiro não possuem tensão. Esta verificação pode ser feita com um multímetro, caneta de teste ou mesmo uma chave de teste. Para fazer a verificação com o multímetro ou com a chave de teste, será necessário tirar a fita isolante. Em alguns casos, a emenda vai ser feita com conectores tipo este de torção que temos aqui. Para verificar com o multímetro, basta usar a escala de tensão e colocar as pontas de prova nos cabos. Se o multímetro mostrar alguma leitura, é sinal que o circuito não está desligado. Com a chave de teste, basta encostá-lo nos cabos e analisar se a lâmpada da chave acende. Se a lâmpada não acender, os cabos não tem energia. Se acender, é porque ainda está chegando tensão nos cabos. A caneta de teste é a forma mais segura de realizar o teste. Com a caneta de teste, basta aproximar dos cabos e ver se apita ou não. Se apitar, é porque ainda está chegando tensão. Com os cabos desligados, agora é só desenroscar e tirar o chuveiro do cano hidráulico. Na hora de recolocar o novo chuveiro, confira se há fita veda-rosca no cano do chuveiro. Em seguida, é só rosquear o novo chuveiro ao cano. Antes de religar os cabos, lembre-se de deixar o chuveiro na posição desligado para passar a água e encher o reservatório. Este passo é importante para não queimar a resistência do chuveiro. Os últimos passos são religar os cabos do chuveiro e em seguida religar o disjuntor. Agora é ligar o chuveiro para testar o seu funcionamento. Se você seguir estes passos, você certamente vai poder trocar o chuveiro da forma mais segura possível. Bem, então é isso pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, se inscreva no canal e depois comente aqui em baixo. Visite também o site mundodaeletrica.com.br. Se inscreva em nossas redes sociais que aparecem na tela. É isso aí pessoal e até o próximo vídeo!